Olá pessoal aqui de volta a profissão me serpa para vídeo aula de hoje o sétimo ano você do sétimo ano não pode perder sala não fração aula de número 26 tá bom nossa equipe de hoje está de volta nossa equipe nosso amigo da lei tá aí com você no cantinho da tela e aí você também não está não também não vai ver né porque assim como você não conhece o robertão da transmissão tudo junto sem assento você não conhece aquele cara também não conhece o jonathan ele não está aparecendo para você e hoje temos dois suportes além de jonathan nós temos manuel dando suporte ao nosso lado belezão tamo junto nessa vídeo aula de hoje eu vou falar sobre fração já direto número racional vou entender para vocês sobre a medida da fração nessas medidas fracionárias não são números naturais elas são exemplos de números racionais tá bom não esquece desse detalhe vou trazer para vocês ter o conjunto que você já conhece ó número natural ok depois seja aprenderam na reta numérica os números inteiros né a partir do zero que é o divisor de águas zero em a tua direita positivo zero a tua esquerda negativo números inteiros aí tá a letra z é porque foi um alemão que construiu essa regra e aí número em alemão chama-se zag né se meu alemão não tiver falho essa pronúncia tá bom agora a gente vai para os números racionais número racional é a sobre b em que b é diferente de zero eu tenho aí uma razão muito específica vou lembrar um detalhe para vocês traz para cá jonathan por favor traz não esquece quando a gente fala aqui a sobre b b b é diferente de zero eu não existe dois dividido por zero tranquilo fechou agora se liga o contrário existe zero dividido por dois é zero e acabou e isso existe então fica ligado aí que só não existe dois dividido por zero ou a sobre bem que b seja zero fechou para qualquer número tá bom vamos lá comigo agora número racional voltando para o nosso slide que eu vou te mostrar aqui a animação zinho ok número racional a eu vou chamar de numerador b eu chamo denominador tem outros nomes se liga tá parte todo diminuendo subtraindo professor porque eu preciso decorar todos esses números não você precisa entender que essa representação aí ela tem várias nomenclaturas e que essas palavras vão estar na questão e se eu lembrar de parte todo é a mesma coisa que numerador e denominador se eu lembrar diminuendo isso me e subtraindo é a mesma coisa numerador e denominador tá bom se ligou então vem comigo agora vou falar da divisão subdivisões das frações nós vamos ser primeira parte todo acabei de falar pra vocês sobre a barrinha de chocolate aí mostrando pra vocês a barra de chocolate foi dividido em tablets menores ou seja né dez partes então cada tablet menor desse é uma parte do todo deu pra entender tá claro então vem comigo ó parte todo em que b tem que ser diferente de tá tá ó ó agora a gente vai pra probabilidade aí é uma fração sendo apresentada pra vocês de uma forma diferente na leitura por exemplo eu tenho um sobre mil então tem uma chance em mil ok aí eu apareço nome chances possibilidades olha as nomenclaturas aparecendo preciso entender essas palavras não esquece tá bom de volta agora a gente vai falar de porcentagem é a fração aplicada a uma uma especificidade qual é bom o denominador tem que ser sem por cem porcentagem o próprio nome tá deixando mais claro pra vocês e ao fazer essa divisão eu vou ter a a taxa não esquece disso tá a dívida o resultado da divisão de uma fração é a taxa que se eu multiplicar por cem volta a ser porcentagem dez por cento tranquilo até aí então segue comigo vamos lá consciente a fração também pode ser uma dividida ou subdivida no seu campo como consciente o que é consciente é fazer a a divisão direta dela tá bom exemplo esses docinhos que sobraram na festa de casamento dos recém-casados aí vão ser divididos para eles são cinco docinhos para duas pessoas tá e ao fazer essa divisão e cada um vai ficar com dois docinhos um doce que sobrar vai ser dividido ao meio simples assim isso é consciente fechou tá tranquilo então vem comigo agora a gente vai ter número e não esquece tá número é pura matemática ou seja não importa se é uma divisão de mesma unidade de medida se de uma unidade de medidas de diferença eu vou direto ao número 1 dividido por 2 0,5 acabou agora essa fração significa que o número número surge em situações que não precisa referenciar-se especificamente é uma quantidade ou seja pode ser uma reta numérica vou te mostrar um exemplo tá da reta numérica já já agora segue comigo tá faltando o detalhe o fechamento quer saber mais sobre fração suas características e subdivisões desse campo aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na esse quadradinho preto e branco que tá aí na tua tela tá bom e aí você vai baixar o material muito legal trouxe para vocês alguns exemplos da prática do dia a dia bateria do celular que referência se a fração tá a primeira embaixo você tá vendo aí do teu lado esquerdo da tua tela a bateria está carregando não tem fração nenhuma zerou teu celular já era vai ter que ser carregado espera um pouquinho para vir carga quando vi a primeira carga tua bateria que está sendo dividida em cinco blocos a primeira foi carregada então você tem um quinto da tua bateria tá bom depois você tem dois quintos depois três quintos e quatro quintos na próxima e aí por fim cinco quintos quando eu divido cinco por cinco vai dar um é o inteiro a bateria tá 100% carregada fechou deu para entender na bateria do celular a professor entendi com cinco é muito fácil mas tem outras diferentes tem sim vou te mostrar bateria agora com sete níveis e aí você tem no primeiro dos dois primeiros níveis dois sobre sete no terceiro três sobre sete no quarto nível e apresentado quatro sobre sete e assim vai na sequência cinco sobre sete e é claro quando ela está carregada completinha sete sobre sete um vai dar resultado um que é sem por cento tá bom deu para entender tá claro para você traz aqui para mim brigado janta esse é parceiraço a gente tá junto manuel é outro grande parceirão sei não conhece mas é junto equipe forte tá bom coração vamos lá ó presta atenção fração é muito fácil a parte chata de fração que a gente chama na parte chata de trabalhar com fração é o mínimo múltiplo comum aquela coisa do mmc e transformar uma fração comum entre frações com denominadores diferentes só isso mas trabalhar com fração é muito fácil presta atenção fazendo as resoluções de exercícios treinando muito mais e aí toda vez que você treinar levar para o dia a dia tá para você usar por exemplo uma receita de bolo uma receita de pé da culinária toda ela tem fração não tem como meia colher de açúcar tá uma colher de chá de sal ok é é 200 gramas de uma relação de um pote de mar de manteiga é meio litro de leite tudo isso é no dia a dia é só você fazer uma comparação e aí você vai entender não leva só aos números entenda o conceito ok entender um conceito fica mais claro fechou comigo então vamos voltar lá para nossa vídeo aula a atividade é a hora de treinar a hora de pôr em prática tá bom bota a janta pra ele obrigado em um mapa cada um centímetro equivale a cinco e um quarto tá olha cinco inteiros mais um quarto de quilômetro nesse mapa a distância entre duas cidades é de 12 centímetros tá bom qual é a distância real em quilômetros entre as duas cidades primeira coisa que a gente tem que olhar é essa coisa estranha aí ó cinco inteiros mais um quarto ok esse é o primeiro fator muito interessante eu vou montar uma tabelinha para montar esclarecer para vocês vão para a solução preste atenção comigo ó distância no mapa em centímetros um centímetro no mapa equivale a cinco e um quarto de quilômetros ok 12 centímetros no mapa vai que vai equivaler a quanto primeira coisa que eu vou explicar para vocês isso é uma medida proporcional ou seja eu vou criar frações razões entre si né que vai dar uma proporção e ela é diretamente proporcional porque quanto maior a distância no mapa maior a distância na vida real por isso que é diretamente proporcional ficou claro então a gente não vai mudar a posição de valor algum vai seguir do jeito que está mas antes disso nós precisamos transformar 5 mais um quarto em uma única fração para facilitar como é que faz isso vou te dar a dica agora segue comigo tá 5 mais um quarto eu posso fazer dessa seguinte forma faz que rapidão ó o denominador é 4 eu vou multiplicar por 5 quanto é 4 vezes 5 20 20 né fechou comigo então aí eu vou 4 vezes 5 20 e vou somar com o numerador não vai esquecer dessa regra denominador vezes o inteiro mas o numerador quanto é 20 mais 1 21 sobre 4 pronto transformei o que era o inteiro mais uma fração em tudo o agora é uma fração 21 sobre 4 ok tá fechado deu para entender agora vamos lá substituir valores no lugar de 5 mais um quarto vai ficar 21 sobre 4 nossa professor ficou estranho é assim mesmo relaxa tá desse jeito agora eu tenho duas razões entre si com igualdade e a gente faz uma proporção aí a gente vai para o teorema fundamental da proporção qual é produto dos meios pelos extremos ou seja uma vez x é igual a 12 vezes 21 sobre 4 vou botar o x do lado de cá tá bom vamos facilitar vamos lá x vai ser igual a 12 vezes 21 sobre 4 12 vezes o numerador 21 e sobre 4 vamos lá 12 vezes 21 sobre 4 vai vai dar 552 na minha calculadora verificar na tua tá bom veja se a sua bate com essa resposta e o resultado eu divido por quatro então isso vai dar quanto exatamente 63 quilômetros então os 12 centímetros no mapa equivalem na vida real a 63 quilômetros de distância entre as duas cidades só isso simples tranquilo tá bom vem comigo vou ter outra outra questão para ti a dona maria tem 51 meios 5 mais um meio de metros de tecidos para fazer aventais ela gasta meio metro de tecido para cada avental quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui 5 mais meio metro 5 metros mais meio metro tá essa esse é o valor tá lá então segue comigo na resolução de e vamos dar solução para esses lindos aventais que vocês estão precisando transformar 5 metros e meio em uma fração única como é que a gente faz lembra da regra vou te falar vamos lá verificar 2 vezes 5 mais o numerador denominador vezes o inteiro mais o numerador então 2 vezes 5 10 mais 1 11 tá sobre 4 tá errado tá é sobre 2 ok 11 sobre 2 agora tá correto 11 sobre 2 é corrigir isso aí essas coisas acontecem coisas acontecem erro da madrugada 11 sobre 2 ok 11 vezes meio metro se ligou 11 vezes meio metro hora dona maria faz para cada avental ela gasta meio metro se eu tenho 11 vezes meio metro é claro que serão confeccionados 11 a ventais tá o que é meio metro para cada um simples assim tá tranquilo então vem comigo terceira unidade um auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30 horas semanais devido um acúmulo de serviço na semana que que ele passou ele precisou fazer 12 horas extras só 30 horas semanais mais 12 horas extras a fração que corresponde a conto ele trabalhou a mais do que predo que era previsto vai ser com muito fácil presta atenção eu tenho um total de horas trabalhado semanais e eu quero fazer um comparativo então não esquece lembra da fração parte todo então o todo vai ficar no denominador 30 e o que ele trabalhou a mais vai ficar no numerador ok então vai ficar 12 por 30 deu para entender tá tranquilo vamos fazer isso com calma presta atenção volta aí lá no slide devagarinho ó resolução precisamos comparar a fração das horas extras com a carga horária parte todo tá bom vamos lá devagarinho ó 12 sobre 30 professor eu posso dividir direto pode eu simplifico para facilitar primeiro você não vai ter calculadora no ssa a tua disposição você não vai ter calculadora no enem a tua disposição você não vai ter calculadora no concurso público a tua disposição então simplifica que fica mais fácil tá bom aprenda a simplificar agora para fazer uso disso mais tarde ok então 12 horas extras das 30 horas semanais que ele trabalha comumente tá bom então 12 por 30 vou dividir por 2 e aí eu vou obter 6 sobre 15 12 dividido por 26 30 dividido por 2 15 ok dá para simplificar dá sim 6 é divisível por 3 e 15 também é dividido por 3 tá vamos simplificar dividindo ambos por 3 ambos por 3 eu vou ter 2 como resultado por numerador sobre 5 2 quintos qual é a porcentagem vou deixar bem claro a questão nem precisava da porcentagem mas eu vou dar a para vocês a solução completa a porcentagem 2 dividido por 5 você faz o quociente dividido por 5 2 dividido por 5 dá 0,4 surgiu a taxa essa taxa eu multiplico por 100 aí vira porcentagem tá bom então não vai esquecer deixa eu voltar aqui ó essa é a taxa 0,4 quando eu multiplico a taxa por 100 eu tenho 40% ou seja essa pessoa trabalhou 40% a mais do que ele trabalhava anteriormente com as suas 30 horas semanais deu para entender tá claro então beleza quarta questão para a gente fazer com calma bem direitinho o professor resolveu na lousa com os alunos uma adição de frações porém uma fração foi apagada normal alguém passou lá se encostou não apareceu essa fração tranquilo agora o que ele quer o seguinte essa é a melhor parte tá observou o que ele quer precisamos como é que ele vai como é que a gente vai descobrir qual é essa fração que foi apagada qual foi a fração apagada precisamos fazer uma operação inversa para encontrar essa fração desconhecida tá bom a gente vai descobrir isso agora como é que a gente descobre segue a sequência comigo eu tenho um resultado o resultado dessas duas frações normalmente ele surge a partir do MMC lembra dele lembra do MMC então o que é o MMC o produto dos denominadores ok então se é a multiplicação dos denominadores para eu fazer a operação inversa eu vou dividir não esquece por favor se o MMC é o produto dos denominadores e eu quero descobrir o inverso o caminho agora é o contrário eu vou dividir então eu vou pegar 12 e vou dividir por 4 a resposta vai ser 3 fechou? fechou comigo? tá tranquilo? esse 3 eu vou multiplicar por 7 sempre fazemos isso sempre sempre se liga aí 12 dividido por 4 dá 3 3 vezes 7 21 fechou comigo? tá tranquilo? então vamos lá resultado 21 agora veja se eu tenho 21 e ele foi somado com um número e passou a ser 35 se eu pegar 35 menos 21 eu descubro qual é o numerador percebeu? agora a gente está trabalhando o contrário uma visão diferente tá? que aí eu vou fazer o contrário 35 menos 21 dá 14 opa achei calculamos o numerador da fração apagada tá? e quem é o denominador professor? o denominador é o MMC é o 12 fica claro pra você? é o 12 não se preocupa vamos lá esse é o MMC então agora a gente vai descobrir quem é esse cara o numerador nós já sabemos que é 14 por quê? porque 21 mais 14 vai dar 35 tá bom? aí quem é esse cara? 14 sobre 12 caramba professor mas se eu somar 7 sobre 4 mais 14 sobre 12 vai dar 35 sobre 12? claro que não por quê? porque a fração ainda não foi reduzida não esquece isso ela não foi reduzida 14 dividido por 2 12 dividido por 2 então vamos lá 14 e 12 divididos por 2 7 sextos tá aí a fração que você queria quando eu somar 7 quartos mais 7 sextos eu vou obter exatamente 35 dozeados tá tranquilo então? deu pra entender? gostou desse estilo de questão? é pegadinha né? questão contrária cara você é muito acostumado a fazer só de um jeito aí a gente traz do outro pra mostrar pra você que não que o campo o olhar a visão holística é melhor do que só fazer de um jeito tá? porque isso pode cair nas tuas questões pode cair no SSA no ENEM pode cair nos concursos públicos se prepara pra isso isso é importante fechou? agora vou fazer mais uma questão pra gente ir lá pro desafio presta bem atenção comigo a soma da metade com a terça parte da quantia que certa pessoa tem é igual a 15 quanto possui essa pessoa? nossa professor que questão é essa? vamos lá vou traduzir pra você a soma da metade então x sobre 2 eu não sei quem é então é x sobre 2 eu sei que esse cara foi dividido por 2 então x sobre 2 a soma da metade com a terça parte x sobre 3 ah professor então a quarta parte seria x sobre 4? exatamente a quinta parte seria x sobre 5? exatamente mas aí nós vamos só somar a metade com a terça parte então eu tenho que tirar o MMC e isso que ele tem é igual a 15 então vamos tirar o MMC o MMC entre 2 e 3 é o produto entre eles 2 vezes 3 então eu já tenho 6 como MMC agora vamos lá segue comigo essa fração a metade com a terça parte é igual a 15 vou resolver só ele eu vou fazer desse jeito você pode fazer da sua forma tá? do meu jeito vai ser assim ó 6 6 dividido por 2 lembra que a gente acabou de fazer isso? tá? 6 dividido por 2 dá 3 3 vezes x 3x 6 dividido por 3 vai dar 2 2 vezes x 2x então eu tenho 3x mais 2x sobre 6 e isso é igual a 15 pronto simples assim quanto é 3x mais 2x? 5x professor então você tem 5x sobre 6 igual a 15 agora o que eu faço? esse 6 está dividindo ele pode passar pra lá multiplicando ou então você faz produtos dos meios pelos extremos que dá no mesmo então vamos lá 5x vezes 1 dá 5x 6 vezes 15 dá quanto? 90 o x estava dividindo ou perdão multiplicando vai passar dividindo então agora eu vou ter 90 dividido por 5 que vai dar quanto? 18 reais caramba essa conta todinha pra descobrir que ele gastou 3 reais exatamente isso tá? muito fácil muito simples desafio pra vocês aí e manda no instagram robertão da transmissão tudo junto sem acento não esquece esse desafio é importante pra gente falar aqui do da da importância de você tá resolvendo e participando da nossa videoaula tá bom? e é importante também professor pra vocês mandar essas videoaulas pros seus alunos dá um pontinho aí pra ele resolver esse desafio professor ajuda aí vamos lá? Mari Aragão brigadão pela participação Gabriel Guilherme mais um desafio pra você lá no nono ano tá bom? forte abraço até a próxima videoaula tchau tchau